Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Futsal Esporte Clube, reunião número 22, né? Número 22 já, 22 reuniões gravadas com sucesso, né? E muito feliz por você estar aqui conosco, acompanhando mais um episódio. Hoje temos o privilégio de termos a honra, né? Desse grande nome do futsal, desse grande treinador, né? Que se aposentou recentemente, né? A gente vai comentar um pouco da sua história dele aqui, né? Vai te contar alguns causos aqui, algumas particularidades aqui, tenho certeza que vai ser uma reunião muito boa e agradável, né? Mas não estou sozinho, estou aqui com o Léo, estou com o Eduardo e o Peri, que vai nos ajudar aqui nessa noite, né? Para a gente poder extrair o máximo aqui, né? Do nosso principal convidado, Jarico. Seja bem-vindo, Jarico. Cara, é um privilégio, cara, estar aqui contigo. Obrigado por ter atendido o nosso pedido. É a primeira entrevista do Jarico, né? Pós-aposentadoria, né? Aposentou no domingo, se eu não salvo engano, né? Então, cara, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado e tenho certeza que será uma reunião extraordinária. Seja bem-vindo, cara. Casa é sua. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Caique, aos participantes aí da sala. Para mim é uma satisfação também, né? Já não posso nem dizer se é aposentadoria, né? Porque a gente vai continuar trabalhando, né? No futsal, em polo do futsal, mas, primeiramente, também para te parabenizar aí pelo podcast, né? Isso é muito importante, futsal brasileiro e mundial, né? Que a gente é levando aí as personalidades para contar a nossa história e eu estou muito feliz de poder estar participando aí com vocês e estou à disposição para qualquer tipo de questionamento, pergunta, enfim. Bom, a gente te agradece, Jarico. Sempre uma honra ter com você que não só contribuíram, mas ainda vai contribuir muito para a nossa modalidade. Para quem não sabe, o Jarico se aposentou recentemente das esquadras, né? Como treinador, mas está agora também no comando técnico, né? Da sua, da equipe que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que já fala um pouco da história da sua equipe aí, alguns projetos aí, né? Novos aí para a gente aqui do nosso futsal esporte clube. Para você que ainda não acompanha as nossas reuniões, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe, né? Recentemente mostramos, né? Um jogo completo do Pan 2007, né? Do Brasil. Foi 16 anos agora, recentemente, né? Um título histórico para a nossa seleção brasileira. Mostramos recentemente no nosso canal, então acompanhe, né? Está aqui no card, aqui em cima, para você acompanhar não só esse jogo completo, mas outros jogos também, melhores momentos e entrevistas como essa do Jarico. Jarico, queríamos já iniciar, né? Essa entrevista, como de praxe. Comentasse um pouco do teu início no futsal, cara. Como é que iniciou? Como foi essa tua carreira? Começou ali na época de colégio? Começou na época de universidade? Tu já tinha já um objetivo já de vida? Ser treinador? Se envolver com a modalidade? Como foi esse teu início de envolvimento na modalidade? Cara, na realidade, eu tinha o meu irmão mais velho que jogava, que jogava. E, na época, eram quadras pequenas e ele jogava muito futsal na sexta-feira à noite. E eu lembro, assim, lá eu tinha sete, oito anos, a gente ficava esperando ele chegar em casa para falar, qual o resultado, como é que tinha o jogo e tal. Porque foi aí que eu me lembro, assim, primeiramente, o porquê do futsal, né? Por ser uma sexta-feira à noite, que o meu irmão mais velho chegava em casa na tarde. E tentei ser jogador, né? De futebol. E aí, com 16, 17 anos, não deu no futebol, fui jogar para o futsal, porque eu gostava muito, né? Jogar com os amigos e tal. E ali começou, né? Uma situação de realmente gostar e jogando, até que chegou ali na década de 86, 87, nós tínhamos um time de amigos, né? Que era o Cruzeirinho, onde a gente jogava uma Copa, o Cidadino e uma Copa Caxias, lá em Caxias do Sul, e que a gente foi campeão num ano, no ano seguinte eu me machuquei e aí me colocaram de treinador e dali em diante não parei mais, né? Claro que naquele momento era uma forma muito amador mesmo, era de jogar as camisas dentro dos atletas, motivação, fazer aquela gritaria, né? Enfim, e aí no ano de 88, a Enxuta, né? Que já tinha um grande time em Caxias do Sul, montou uma segunda equipe, que foi a Estúdio 93, e eu, pra minha surpresa, fui convidado a trabalhar com um ex-jogador que estava parando também, que era o Cocão, né? E fui convidado pra ser o auxiliar e trabalhar na equipe sub-20 no sentido de poder evoluir a nível tático, essas coisas todas aí do futsal. Então foi ali que começou, né? A minha carreira como treinador, comecei a gostar e aprender, aí comecei a participar dos cursos com o Ferretti, com o Marcão, na época, assim que tinham, naquela década ali, até 90 também, passou por Caxias do Sul, os principais treinadores do futsal brasileiro na época, que eram o Ney Pereira, o falecido Lucena, o Barata, o Paulo Mussalem, enfim, vários outros treinadores. Eu acabei fazendo amizade com todos, sempre, até porque, na época, eu já tinha, né? Um trailer lá em Caxias de lanches, né? Como eu tenho uma hamburgueria hoje também ainda, e lá eu fiz uma amizade grande com eles e, a partir dali, comecei a procurar conhecimento, estudo, pra conseguir chegar até onde eu cheguei. Sensacional, cara, sensacional. De todos os seus clubes, né, Jari, que você passou, eu acho que não seria, né? É um equívoco, dizem que a CBF tem um, tem uma ligação, você tem uma ligação muito especial com a CBF, né? Por tudo que você conquistou lá na CBF, a tua história na CBF. Queria que você contasse um pouco essa tua, essa tua história na CBF, como começou lá, essa história de sucesso, né? Porque você tem praticamente todos os títulos, né? Praticamente, né? Então, você conquistou quase tudo na CBF. Queria que você contasse pra gente um pouco dessa tua trajetória lá na CBF. Cara, assim, ó, não poderia depois, um pouquinho aí, se isso me permite, né? Depois daquela fase da estúdio ainda, né? Aí veio a questão do se tornar profissional e não, que foi na enxuta, né? Em 91, né? Onde realmente eu comecei daí, sim, a trilhar um caminho, aí fui na enxuta, depois eu fui em 93, fui pro Ser César, né? Aí voltei pra enxuta e fui onde eu conquistei meu primeiro título estadual, né? Voltei pra Carazinho, aí fiquei em 94, 95 e em 96 fui convidado por um diretor, que é o José Bavaresco Cabeça, pra ir pra CBF, né? E pra minha surpresa, eu, aquele foi um convite realmente surpresa, porque até então, a CBF, Jarico e Ser César tinham algumas particularidades, né? De muita briga na época, de muita confusão e eu até, quando eu recebi a ligação do cabeça, eu digo, Carpaz, você tá louco? Querer me levar pra Carlos Barbosa, os caras me odeiam, né? Eles, não, não, eu só vou assumir se for você o treinador. Eu digo, aí na época, pessoal, eu vou, se você me der garantia, porque se eu perder dois jogos, eles vão me mandar embora, né? E aí começou, fomos pra lá em 96, montamos toda a estrutura profissional, né? Até então, a equipe não treinava na cidade, não treinava dois períodos, né? E nós montamos o profissionalismo lá em 96, fomos felizes, né? Na conquista do primeiro título da, 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 depois de 20 anos da CBF em atividade. E a partir dali, né, cara, começou a criar uma situação até um pouco de amor e ódio, né? Porque já no ano seguinte, né? Eu achando, é, é, pá, fui campeão, renovei o contrato, aí perdi a Taça Brasil, já me mandaram embora, aí saí dali, aí 98 voltei de novo, aí fui mandado embora numa, fomos mal na Taça Brasil de novo, aí fui mandado embora eu sendo líder da liga, né? Aí fui mandado embora de novo, e aí eu resolvi dar um basta, né? Digo, eu vou dar uma parada aqui com o Carlos Barbosa, porque, é, é, na época eu não tinha também a maturidade que eu tenho hoje, né? Pra entender algumas coisas. E aí, pra, é, fui pro Internacional, é, conquistei meu primeiro título brasileiro, né? Da Copa do Brasil, da Taça Brasil, campeão gaúcho, e em 2001, pra minha surpresa, eu fui convidado, ah, pra voltar a Carlos Barbosa, né? E aí, sim, foram, começou a aparecer todas as conquistas nacionais, internacionais, né? E que perdurou até, entre, eu fiquei de 2001 a 2003, depois de 2006 a 2009, né? Então, aí, já com, com, com trabalho, com consistência, já uma outra filosofia também, né? De Carlos Barbosa, de segurar um pouco mais os treinadores, né? Já passamos, em vez de seis meses, até um ano, dois anos, né? Três anos, e conquistei todos os títulos possíveis. O único título que eu não tenho em Carlos Barbosa foi o primeiro Mundial FIFA, né? Mas todos os outros, inclusive nós temos uma Copa Intercontinental, né? Na época que os clubes faziam, que a gente conquistou também, mas Campeonato Gaúcho, Taça Brasil, Liga Nacional, Sul-Americano, Comebol e o Intercontinental, eu tive o privilégio, né? De, de, de participar e conquistar todos por essa equipe, onde realmente eu tenho um carinho muito grande hoje, sou um torcedor também, né? É, da CBF e, 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 e realmente ali foi o meu grande momento, né? Na minha carreira, por todas essas conquistas que eu tive lá. Bom, é, é, é bacana a gente citar a CBF, claro que teve outros clubes, né? É, de grande expressão também do futsal, a gente vai comentar um pouco ao longo do, da nossa reunião, mas destacar alguns títulos, né? Que o Jareco falou, o Jareco é campeão intercontinental, né? De futsal em 2001, campeão da Libertadores em 2002, tricampeão, né, Jareco? Se não se não me engano, tricampeão da, da, da Liga Nacional, né? De futsal. É, bicampeão da Taça Brasil e fora estaduais. E, bicampeão. Bicampeão, né? E, estaduais nem se fala, né? Estaduais são vários, é, série ouro, série prata, né? Então, uma, uma trajetória de sucesso. A gente tava comentando aqui em off, né, Jareco? Você tava fazendo as contas hoje dos títulos, você pegou mais ou menos quantos títulos exatos, assim, você tá, você tem? São 46 títulos, né? Em torneios, copas, em alguns lugares a gente tinha um cidadino que a gente jogava, tinha torneios de praia que a gente jogava, a gente conta, ganhando o primeiro lugar, é Taça, né? Então, eu sou um cara muito, posso dizer, muito realizado na minha carreira, né? Por ter essas conquistas e, principalmente, né, ser até, até o ano passado, né, o único treinador gaúcho campeão de liga nacional, né? Depois, há algum tempo que eu fui descobrir que o, que o, agora me fugiu o nome, o, o que tá no Joinville, o, o Cassiano, é gaúcho, mas nunca treinou uma equipe gaúcha e tal, e a gente nem sabia que ele era gaúcho, né? Então, eu tenho esse privilégio também, por muitos anos, né, que ter sido, e sou, né, era até então em atividade o único treinador campeão da liga nacional, né? Bicampeão da liga nacional, isso é um privilégio como treinador, né? Isso é um privilégio pra mim e pro nosso estado aqui, né? Já que, como eu disse, né, Caetê, eu fui um treinador assim que eu não fui um grande jogador, não sou formado em educação física, fiz algumas cadeiras antigamente, né? Mas me procurei me especializar trabalhando com os melhores treinadores, buscando, busco conhecimento hoje até com os treinadores mais jovens, né? Buscava, e vou continuar buscando, né? Porque eu quero estar sempre, é, me modernizando até por essa outra função que eu quero, que eu vou, que já estou exercendo, né? Quero me preparar também pra ser um vencedor, né? E, então, eu, eu posso dizer que eu sou um privilegiado em relação a isso. Sensacional, é muito bom ouvir essa sua fala, Jari, até porque quantos treinadores consagrados, às vezes, né, não, tipo assim, não querem ter muito esse network, né, às vezes, da nova geração e tal, e isso é muito importante, principalmente pro telespectador que tá vindo, né, que tá nos ouvindo e nos vendo também, é, de saber, né, essa sua sede, cara, essa sua vontade, mesmo após uma aposentadoria, isso é muito interessante porque isso é uma paixão pela modalidade, isso é inconformismo como a nossa modalidade é. A gente tava conversando aqui, né, em off ainda, antes da gravação, que a nossa modalidade é carente, ela é carente em várias e vários vetores e setores, né, mas a gente precisa se unir de pouco em pouco, né, pra que a gente possa, cada vez mais, emancipar, engrandecer, né, a nossa modalidade de uma forma pra que a gente não só, também, só olhe muito dificuldade, porque quando a gente se olha muito pra dificuldade, cara, a gente paralisa, né, a gente fica muito estabilizado, mas pessoas assim como você, né, ajuda muito a engrandecer a modalidade quando não só falam nisso, mas também sempre tá perto ali. Não é, só pra o pessoal entender de uma forma, não é que o Jarico parou de ser treinador, que ele vai deixar de ser ativo, pelo contrário, se brincar, Jarico, até pode me confirmar, se brincar, tu vai estar muito mais ativo que antes, né, vai estar muito mais participativo ali, né, nessa tua nova função agora de coordenador técnico, né, eu queria até que tu explicasse um pouco dessa tua função agora nova aí, na Anguesco. Na verdade, né, Kaique, também é uma função nova pra mim, eu tô buscando conhecimento, né, então, já busquei algumas coisas, mas, na verdade, nesse momento eu quero dar uma sustentação e força ao treinador e à comissão técnica, aos jogadores que estão trabalhando, então eu vou ser um elo, né, fora da quadra, já com o nosso gerente executivo, que é o José Teodoro, né, e juntamente com a direção da IESP e o presidente do CERCES e tal. Então, nós estamos trabalhando isso, a gente tá buscando conhecimento, né, pra poder exercer essa função e até, né, Kaique, aproveitando em algumas situações que tu comentou, é, realmente o nosso futsal tá muito tarente, vai ser uma função nova, né, como eu tive uma passagem pelo fato, depois de dez anos fora da Liga Nacional, eu também vi muitas carências, né, de algumas coisas que eu achava que tinham evoluído e não evoluíram, né, então eu quero poder tentar contribuir pra esses novos treinadores, essas novas comissões técnicas, sendo um cara de fora da quadra, pra tentar ajudá-los de uma certa forma, né, então, mas tô buscando informação, essa semana, inclusive, conversei com o Vinícius, né, que é lá, ele é o coordenador técnico lá do El Poço, então, buscar todas as informações, né, possíveis de organização, de metodologia, enfim, tudo pra gente estar o mais informado possível. E uma coisa que você falou, que é muito importante, né, muitas vezes eu fui até um pouco mal entendido, mas eu sempre quis, desde a minha época de jovem, ter um auxiliar técnico, mas não um auxiliar técnico só pra dizer que o cara é meu auxiliar técnico, meus auxiliares, o Peri, a gente teve um pouquinho de tempo a trabalhar junto, mas o Peri, já na época, lá em 2009, na Cortiana, ele já tinha liberdade de trabalhar comigo, né, eu dava liberdade pra ele trabalhar. Então, é isso que eu vejo, é isso que eu quero trabalhar em prol da modalidade, porque a gente vê os outros esportes, né, e a gente falava muito antigamente do basquete, do vôlei, ah, treinador de ataque, treinador de defesa, claro, e isso a nível financeiro, o futsal não está preparado, mas se você já tiver uma pessoa, mas desde que essa pessoa também te ajude dentro do jogo, é muito importante. Bom, você falou aí do Peri, e eu já vou iniciar com ele, né, apresentar o Peri que está aqui com a gente também, vai nos ajudar juntamente com os nossos amigos também, que eu vou apresentar daqui a pouco. Peri, seja bem-vindo, está em viagem, né, com o time do Moarão aí, em disputa aí do jogo da Liga Nacional, mas parou um pouco pra estar nos dando esse privilégio aí, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, sempre um privilégio de ouvir, cara, fique à vontade. Boa noite a todos, a gente parou aqui pra comer, né, e aproveitando aí, tentar acompanhar o máximo possível na viagem, internet, tem um barulho aqui, não sei se vocês me escutam bem, mas assim, Jarico é um ídolo, né, como técnico, e 2009 ali a gente começou um trabalho junto e me deu liberdade pra comandar alguns treinos, sabe, era uma autonomia total, assim, de uma interação como um verdadeiro auxiliado, né, e até não foi muito bem compreendido isso por um dirigente nosso que estava acima, mas enfim, só pra testemunhar isso que o Jarico falou antes. Bom, Jarico, a tua história se confunde com as Barbosa e com outros lugares, mas eu queria te perguntar qual lugar, assim, que foi mais desafiador e por quê, né, que foi pela China, pela questão da língua, o que que tu, e também o que que tu mais aprendeu nesse lugar aí, nesse, que também a CBF lá a gente sabe, né, do que tu comentou antes, assim, das coisas que às vezes, pô, campeão, aí quando tu acha que tu tá e daqui a pouco você é demitido e daqui a pouco você volta, então, assim, de uma maneira geral, qual foi o lugar, assim, dentre tantos que tu trabalhou, qual o mais desafiador e quais esses desafios, os maiores desafios que tu encontrou? Assim, Peri, é, sobre, por exemplo, né, eu tive, eu tive também, eu trabalhei em Nápoles e trabalhei na Espanha, né, então, e fui pra esses dois lugares praticamente onde eu estava no meu auge, né, tinha sido campeão da Liga, né, tinha sido campeão já da, já tinha sido bicampeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro de seleções, já várias vezes campeão gaúcho e eu achei que eu estava preparado, né, pra ir pra Europa, pelo que a gente ouvia dos jogadores, pelo que a gente ouvia, que seria muito fácil, né, e realmente, principalmente na Itália, me decepcionei muito, né, me decepcionei muito porque a gente acha às vezes que tu tá no teu país e que tá tudo errado, você vai pra outro país e você se encontra com uma outra cultura, né, e aí lá que eu conheci pela primeira vez, como a gente diz, a trairagem dentro do esporte, né, aquela coisa que eu até então não acreditava que poderia, jogadores, querer derrubar o treinador e por mais vontade que você tinha de trabalhar na Espanha, também foi sempre a nível do resultado, né, porque peguei uma equipe muito nova, numa liga muito difícil, mas realmente o desafio maior foi na China, né, por uma outra cultura, outra língua totalmente, né, desconhecida pra gente aqui, a comunicação, mas posso dizer assim que lá foi onde, fora do Brasil, consegui, mesmo não tendo tido um grande título de expressão que seria da Liga Nacional, consegui apenas um terceiro lugar, consegui um campeonato nacional de uma equipe feminina que eu treinei sub-18, né, que me deixou muito feliz, mas a cultura do país, né, da língua, de saber como é que o chinês se comportava, mas lá ao menos eu consegui criar uma forma de treinar, uma forma de trabalhar, né, foram cinco temporadas, né, algumas coisas, né, quando eu tive as equipes que eu poderia ter brigado pelo título, né, tivemos problemas de estrutura, de falta de pagamento, aquelas coisas todos, mas é um dos lugares que eu mais me realizei, porque quando eu cheguei lá em 2012, a minha equipe era considerada a pior equipe que tinha jogadores chineses, né, e hoje deve ter lá quatro, cinco jogadores daquela época ainda, já se passaram quase dez anos dentro da seleção da China, então isso é o reflexo que o trabalho lá traz deu resultado àquilo que a gente fez, né, então, realmente a China foi o lugar que mais deu desafio em função da cultura e de todas as suas coisas que a gente encontra quando chega no país. Pode complementar, Feri, pode ficar à vontade. Ah, eu trabalhei em Nápoles também, né, não foi na mesma época, foi bem depois, mas é essa dificuldade, né, você vai para um outro país, você precisa se adaptar à cultura, costumes, língua, tudo, comunicação, problemas de estrutura, às vezes, né, muito, às vezes, assim, a gente pensa que só porque é fora do Brasil e, às vezes, ao contrário, no Brasil nós temos mais estruturados, o meu primeiro mês na Itália, lá eu não consegui começar um treino no horário, porque os caras ficavam sempre atrasados, sempre atrasados, cara, e aí eu comecei o seguinte, ó, cada vez nós vamos começar meia hora mais cedo, né, pelo menos começava no horário, né, no horário que eu queria, porque daí comecei meia hora antes, então atrasado, mas foi uma experiência muito legal lá comigo, e aí tem que dar sorte também de você não, né, a equipe que eu fui tinha um pouco brasileiro, os paraguaios, os argentinos, mas, assim, foi muito legal porque isso te desafia, sabe, a se comunicar, a entender a cultura, aquilo que o cara foi na China, então imagina as lições que a gente, que o Jarico não deve ter tido, assim, na questão de adaptabilidade, que é uma das coisas, que eu acho que é uma das virtudes que o treinador precisa ter, porque em cada lugar tem as suas particularidades, seja no Brasil, né, lá no Minas eu tinha uma, agora aqui em Marama tem outra, enfim, e, assim, dentro de tantas situações, tantos desafios que tu teve, né, cara, eu imaginava da China por essa questão, mas pegou também alguns lugares, assim, que também tinha que se adequar e se moldar, né, Bom, é, nosso próximo, nosso próximo convidado aqui, também já agradeceu o Peri também, pode ficar à vontade, o Peri, qualquer hora você pode intermediar aqui, né, pode parar aqui pra ponderar algo, queria passar pro Dudu, né, que também tá aqui com a gente, Dudu, meu amigo, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer sempre de ouvir, e fique à vontade, cara. Boa noite a todos, né, obrigado, Kaique, é sempre um prazer estar aqui, com certeza, e aos amigos que estão aqui também, que a gente já tem conversado há um bom tempo, tem se conhecido, né, cada vez mais por esse modo virtual, mas a gente tem conseguido interagir bastante. Agradecer também ao Jarico por estar aqui com a gente, né, parabenizar pela grande carreira de treinador, eu até, antes em off, falei ali, talvez o Kaique não tenha entendido, por não ser que é do Sul, perguntei, falei do Colin ali, né, cara, acho que o mais legal, assim, quando a pessoa tem um reconhecimento bacana, é quando ela fura a bolha, né, de um esporte, por mais que a gente saiba que o futsal é muito praticado, mas a gente sabe que pra mídia é um pouco complicado, né, ainda se tem poucos espaços e tal, né, e a importância do Jarico hoje vai estar ali num programa que passa pra todo o estado, isso, e todo mundo que fala no estado, quando fala no nome do Jarico, reconhece, sabe que é um treinador de futsal, multicampeão, e isso acho que é muito legal, cara, a gente às vezes não percebe essas coisas, esquece desse lado, né, mas a gente é do meio, a gente conhece, mas furar essa bolha é muito importante, né, pra que o esporte seja reconhecido e falado fora, né, só dos amantes da modalidade, mas pro público geral, acho que isso é muito bacana. A minha pergunta, vou fazer um dois em um aqui, se o Kaique me permite, a primeira questão, assim, já nessa nova função do Jarico, né, como é que ele pensa em contribuir no sentido, e creio eu, espero muito, que o projeto da IESC, agora junto com o CESC, que é um clube tradicionalíssimo no Rio Grande do Sul, como fazer esse projeto se estabilizar, né, virar um projeto de longo prazo, que eu acho que talvez seja uma das principais missões nossa no esporte, é manter o projeto consolidado, com continuidade, né, como que o Jarico vê em contribuir isso, se tem a visão de também contribuir com a categoria de base do clube, eu não sei se tem ligação ou se é separado, enfim, essas questões, como ele enxerga contribuir nesse sentido, e a segunda, Jarico, já aproveitando, seria, o que que tu enxerga nessa mudança, né, o treinador do teu tempo lá, quando tu começou, e as necessidades que ele tem hoje, né, tu falou um pouquinho ali antes sobre as coisas que tu achava que alguns lugares que teriam evoluído e acabaram não evoluindo, né, quais as necessidades que o treinador hoje, ele tem que cumprir, né, que aumentaram, eu creio eu, né, o leque de atividades que ele deve fazer, eu acho que isso se aumentou no sentido de responsabilidades, né, talvez não de função diretamente, mas de responsabilidade, né, eu queria que tu comentasse também um pouquinho disso. Bom, sobre a primeira citação, né, nós, sobre a IESC Ser César, né, a IESC, ela é patrocinadora de todo o projeto, inclusive das categorias de base, claro que algumas coisas aí, né, nós estamos trabalhando na questão da estrutura, né, porque você começar uma estrutura do zero, né, numa cidade como o Carazinho, que fazia 25 anos, mais ou menos, que não tinha mais futsal, 22 anos, 20 anos, né, e nós estamos voltando, voltamos com o Ser César aí há 3 anos, se eu não me engano, né, então a gente está montando primeiro toda a estrutura. E uma colocação que falou muito, o nosso trabalho, com certeza, é mostrar ao nosso patrocinador que o futsal tem um retorno. Qual a nossa grande vantagem perante isso, tá? O nosso patrocinador é a IESC, né, ela visualiza o marketing, né, e nas apresentações que nós já tivemos, que mostramos ao proprietário, o Ademir, né, o que o futsal representa, ele teve muito boa imagem, né, ele achou um nicho para poder investir no marketing, né, então, ele, num primeiro momento, ele está muito feliz, né, com o que ele vem fazendo, a escolha dele pelo Ser César foi justamente pegar uma equipe onde ele conseguisse também começar do zero, né, e somente ele hoje como patrocinador, né, então, agora estamos trabalhando, né, diariamente na construção do projeto, claro que tudo isso passa também por ter uma equipe competitiva, que é essa equipe competitiva que vai atrair todo o restante, atrai a base, atrai a comunidade, atrai a mídia, que é o que ele quer, né, então, estamos trabalhando muito forte, né, por isso também, no meu pensamento, daquilo que eu penso dentro do esporte, da organização, do planejamento, né, a médio e longo prazo, por isso que eu resolvi também antecipar a minha parada como treinador, né, porque eu seria muito egoísta, isso nunca foi me colocado pelo patrocinador, muito pelo contrário, né, ele sempre visualizou uma forma pra mim poder, até ele sempre diz de me premiar, seria um prêmio, né, pra mim poder parar de treinar e, lógico, uma outra função e ser o embaixador da marca também, né, então, pra mim, foi uma coisa maravilhosa que eu fico dentro do esporte, posso contribuir fora dele também com o Paulinho Gambier, agora que está lá como nosso treinador, né, contribuir nessa estrutura também pra que a gente possa conseguir os resultados mais rápidos possíveis. Então, temos muito trabalho nessa parte, como eu te disse, ainda nós não temos um ginásio, estamos jogando o SES Senat, que é um ginásio maravilhoso, mas não tem uma capacidade. Pra te ver, a comunidade, o prefeito agora já tínhamos um ginásio, começou a acelerar a obra do ginásio, então, possivelmente, o ano que vem, já vamos ter um ginásio lá pra quase 3 mil pessoas, né, já temos praticamente, né, eu acredito que até esse mês, mais tardar aí, o início do mês que vem, a compra da vaga da Liga Nacional pra próxima temporada também, então, temos que preparar tudo isso, então, por isso que a minha, a minha, eu sempre fui me colocado, sempre fiquei com muita vontade, pra mim, me decidiu o momento que eu podia parar, e eu, pra mim, como eu estava com a minha cabeça preparada e visualizando que eu poderia contribuir fora também, deixei qualquer tipo de vaidade que pudesse me dizer, não, pô, eu, a IESCO, graças a Deus, eu tive o privilégio de poder ter o início da conversa com o Ademir, desde o início, né, foi primeiro, eu que fiz o contato, nós que iniciamos as reuniões, era sempre comigo à frente, né, então, me tornei um amigo pessoal do Ademir também, então, tudo isso fez com que a minha vaidade me dissesse assim, Jareco, deu pra ti, tu pode contribuir do lado de cá pra que esse projeto seja longínquo, né, então, por isso. A segunda pergunta, se tu puder me me recolocar aqui. Era sobre a mudança, claro não, era sobre a mudança, Jareco, né, da questão de treinador, do teu tempo pra cá, as responsabilidades, o que que se mudou, o que que tu vê ainda como o que tem que evoluir, ou o que que necessita o treinador hoje, né, chegar, como tu tá falando, pô, envolve uma empresa gigante, etc e tal, né, por trás, e o treinador tem que estar ciente disso. Cara, é, primeiramente, tem uma mudança que é global, né, que é a rede social, né, antigamente a gente tinha um tempo maior pra trabalhar, as cornetas, elas aconteciam apenas ali dentro, né, do ginásio, no dia do jogo, a rádio, o jornal. Hoje ela, ela foi pra um lado que ela se tornou perigosa, né, porque, é, fica, se fica numa mão, assim, de uma situação daquele cara, eu agora mesmo passei, há pouco tempo atrás, um cara foi lá na internet e disse, não, o time tá mal treinado, eu só disse pro cara, cara, os treinos estão aqui abertos hoje das 10h ao meio-dia e das 4h às 6h da tarde pra você observar, porque muitas vezes o torcedor, e o cara nem era de carazinho, o cara nem era de carazinho, mas então, a gente acabou que os treinadores hoje estão muito expostos, antigamente pra você conseguir um vídeo era muito difícil, eu me lembro em 93, eu fui em Arapoti filmar um jogo, eu, que a gente precisava passar pros nossos jogadores, que era da Taça Brasil, hoje você não precisa mais sair de casa, você tem o YouTube toda hora funcionando, então eu acho que o que mudou foi muito essa questão, hoje os treinadores tem um aparato melhor, tem os auxiliares, tem o seu analista de desempenho, cada vez mais o futsal tá inovando sobre isso, e agora eu tentando entrar num novo cargo também pra poder ser um acréscimo, que se a gente consiga abrir num futuro próximo esse coordenador técnico nas outras equipes também, pra que cada vez mais o esporte possa estar evoluindo. Bom, Jair, parabéns, Dudu, pela pergunta, né, dando prosseguimento aqui, né, dessa roda de conversa, queria passar pro meu amigo Léo, Léo Costa, sempre contribui brilhantemente aqui com a gente, né, com sua com sua desenvoltura, não somente com as palavras, mas também com sua inteligência dentro da própria modalidade, Léo, meu amigo, muito obrigado, sempre é um prazer, cara, pra tá não só te ouvindo, mas também aprendendo um pouco contigo, cara. professor Kaique, mais uma vez, muito obrigado, cara, pelas palavras, obrigado pela contribuição ao futsal, obrigado por proporcionar mais uma reunião dessas, cara, o que eu gostaria de falar com o professor Jair, professor, parabéns pela carreira, muito obrigado por tudo que fez ao futsal, né, tudo que fez pelo futsal do Rio Grande do Sul, sou natural de pelotas também, com igual o Dudu, joguei futsal até os 22 anos, e tive que tomar outro rumo na carreira, não tive prazer de conhecê-lo, mas acompanhei muito os seus jogos aí, principalmente na nossa querida CBF. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais no âmbito pessoal seu, o senhor trabalhou em vários clubes, em vários países, 40 e poucos títulos, conforme o senhor falou com a gente, e eu gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, faltou alguma coisa em relação a ser treinador? Em algum momento a nossa seleção, o senhor imagina que poderia ter sido algum momento da sua carreira teve algum tipo de contato, algum convite, a gente sabe que hoje, todo profissional, todo atleta, sonha a chegar na seleção, chegar no maior, no ápice dentro do seu país, e a gente sabe que o senhor foi um treinador de ponta, campeão de liga, trabalhou com inúmeros jogadores que a gente sabe que teve muito sucesso. E aproveitando a oportunidade de uma segunda pergunta, o senhor já comentou aí da questão da Liga, da César, da ESCO, César, provavelmente esteja com a gente no ano que vem, a gente vai poder estar acompanhando. O planejamento já começa agora, começa só mais para o final do ano, como é que está essa questão de planejamento dentro da sua equipe atualmente hoje? Muito obrigado, professor, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Léo, pelas palavras. Cara, Leitur, de repente, faltou sim, faltou a seleção, faltou, nem que fosse para carregar a mala, como a gente brinca sempre, às vezes eu tenho os amigos, não, me leva só para carregar a mala. Mas, eu tive sim, eu não me lembro, foi na época ali de 2001, 2002, não tenho bem certeza, eu sei que meu nome foi cogitado, assim, até porque nós tínhamos o falecido Rudi Vieira, que era o presidente da seleção, mas eu entendia também que tinham muitos jogadores, muitos treinadores mais experientes do que eu, naquele momento. Mas eu me sinto privilegiado porque eu, de três campeonatos que eu estive assistindo a seleção, eu tive o privilégio de assistir a seleção ser campeão, que foi na Espanha, foi no Rio de Janeiro e foi na Tailândia. Então, me sinto um privilegiado de poder ter convivido e principalmente o último da Tailândia estar dentro lá, que era o Marco Sorato, o Pipoca, que era o treinador, me permitiu visitá-los na seleção, comemorar o título depois, eu era o único, estava lá com os chineses lá, comemorando o título da seleção. Então, o Marco Sorato, dentro do esporte, que, às menos, um dia, nem que fosse participar de um amistoso, como um auxiliar, ou como eu te disse, até lá, um auxiliar de qualquer coisa dentro da seleção. A nível de clubes, assim, o que eu sentia muito sempre foi eu não ter conseguido realizar um grande trabalho na Itália e nem na Espanha. Os problemas particulares, ninguém releva, todo mundo, ah, o Jarico foi lá e não conseguiu fazer, mas quem vai, a gente sabe o porquê. Então, isso também ficou para mim um gostinho assim também, assim como eu não consegui fazer assim grande trabalho quando eu fui para o Paraná, principalmente lá no Moarama, que aí muitas coisas que acontecem que muita gente não sabe o que acontece lá de fora, porque depois da própria Unisul, também, mas isso em nenhum momento me ofuscou, o meu sentimento, assim, como ficou aquele sentimento de não ter feito as coisas. Não, eu sempre tentei dar o meu melhor, muitas vezes você não consegue por outros motivos, questão de cultura, não só fora do país, na própria, você sai do teu estado para ir para o Paraná, você já é outro tipo de cultura, outro tipo de gente, é um monte de coisa que acaba influenciando. Ao mesmo tempo, como eu me sinto muito feliz de quando eu fui para o Pato, que eu fui para um objetivo, que a equipe estava passando uma situação muito difícil, de correr o risco até de cair para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, a gente conseguiu fazer um bom trabalho naquilo que era proposto para aquele momento, das dificuldades e da reformulação que a equipe estava passando. E no mais, é só agradecimento, porque teve muito mais coisa boa do que coisa negativa, então a gente também procura superar muito isso, botar uma pedra, eu sempre fiz isso na minha vida, não adianta a gente ficar olhando para trás, olha pelo que aconteceu de bom, as coisas erradas você tira como aprendizado que com certeza ali na frente você volta a vencer de novo. Sobre o planejamento para a próxima temporada, sim, nós já estamos pensando nisso, como eu comentei antes por isso, da minha atitude de antecipar a minha parada nas quadras, como eu disse, eu tinha um sonho de voltar a jogar uma liga nacional, eu não vou voltar a jogar como treinador, mas como um dirigente ou como um cara da comissão técnica ou como, enfim, eu vou estar presente, né? E também entendia, entendo, né, que com esse grande investimento que a ESCO está fazendo no CERCESA, ela vai querer o resultado. Nós sabemos pela nossa experiência que não é só o dinheiro que faz você conseguir o resultado. Então, por isso, eu quero tentar ajudar nesse planejamento, já trouxemos o Paulinho Gambier, que tem um contrato de dois anos, para que a gente possa começar um trabalho, né, e chegar lá da metade do ano para a frente, a gente já tem uma análise desse plantel, do que a gente pode fazer e trazer aquelas peças pontuais que nós vamos precisar para a próxima temporada. quadra, né? Então, o planejamento extra-quadra a gente já continua fazendo. Agora, claro, nós montamos uma equipe competitiva para esse ano, vamos jogar a Série Ouro, né, vamos jogar a Copa do Brasil agora contra a equipe do Marreco, que é uma fase de mata-mata, primeiro jogo de A30 em casa, temos o, 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 eu esqueci o nome de uma competição que vai ser em Camboriú, que é o, a Copa Sul, né, vai ter a Copa RS também, então, a gente fez todas as competições, para a gente poder disputar o título, né, então, é, e em fruto de tudo que aconteceu esse ano, já é uma parte que a gente, toda a parte positiva do que aconteceu esse ano, é o que a gente já começou a plantar para a próxima temporada, que é naquilo que eu acredito, não adianta nós, se eu continuo, eu como treinador, já sabendo que eu não vou continuar o ano que vem, nós vamos atrasar o processo, né, então, eu acho que a minha decisão que foi compartilhada com a minha família, é, com o proprietário da empresa, o Ademir, né, com o Zé Teodoro, com a diretoria do Ser César, né, nesse momento, é, e principalmente pela minha vontade, né, é, eu tinha toda a liberdade de saber, se eu quisesse continuar por ano que vem, eu poderia ter continuado também, mas eu corro o risco também como treinador de estar exposto a resultados, né, então, como, eu também entendia que eu poderia ajudar nesse processo a médio e longo prazo, é por isso que eu tô, eu resolvi parar agora, né, e poder passar para uma outra função, pensando já num planejamento para, se Deus quiser, para a Liga Nacional do ano que vem. Professor, só, é, se, o final da sua, da sua colocação aí, só confirma o que nós, amantes do futsal no Rio Grande do Sul, já sabíamos da sua pessoa, é, do quanto, do, do, do profissional, do, do excelente ser humano que o senhor é, mais uma vez, gostaria de, lhe parabenizar, torço que a Ser César consiga ter um ano positivo, que não seja um projeto, como a gente já viu em alguns locais, inclusive no Rio Grande do Sul, de curto prazo, e que a IESCO Ser César ano que vem esteja com a gente aí, que a gente possa estar torcendo pra mais um time no Rio Grande do Sul representando esse futsal gaúcho aí, que, jeitando, já deu alegria pro nosso povo. Muito obrigado, professor. Valeu, muito obrigado. Falando um pouco desse, 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 desse teu envolvimento, Jari, com a IESCO Ser César, eu queria te perguntar, cara, o que foi que te fez seduzir por esse projeto, né, como é que chegou esse convite, né, como, de que forma chegou, então, assim, o que foi que encheu os teus olhos logo de primeira? Seu convite inicial ali já, já te fez logo acender uma luz, né, de futuro, né, se eles apresentarem esse projeto que você comentou de Liga Nacional daqui a pouco tempo, e a gente tosse pra isso, cara, não só pelo Rio Grande do Sul tem mais um representante, mas pelo futsal, tá cada vez mais se emancipando em alguns lugares, né, equipes tradicionais estarem também nesse meio, também é muito interessante. Queria saber de ti, cara, como é que foi esse, esse projeto se seduziu, assim, logo de primeira, ou foi algo que você pensou bem, tal, como é que chegou esse, esse convite pra você da IESCO Ser César? Então, na realidade, o ano passado, ali por outubro, eu recebi uma ligação de um ex-atleta dizendo que tinha uma empresa de Santa Catarina que gostaria de patrocinar. Primeiro lugar, já vem a, o anormal aí é alguém ligando, né, pra você, querendo patrocinar a equipe. Num primeiro momento, claro, eu conversei com o cara e tal, com o Beto Bossi e tal, que era um ex-atleta de Ser César do passado, ele tinha um concunhado lá, que é o França, que o Ademir tinha pedido informações que o Ademir, ele é natural de carazinho, mas saiu já há muitos anos, né, de carazinho e queria saber, né, alguma coisa das equipes, né, e o Beto me ligou, claro que num primeiro momento, até pelos valores que ele falou, eu fiquei assistindo, comecei a rir, né, eu digo, não, isso aí não é normal, até porque a gente vinha há dois, três anos aí com muita dificuldade, né, passando por muita dificuldade, para buscar patrocínio, né, a gente depende do ProSport, que é o projeto do governo estadual, né, que patrocina, nós temos a TW Transportes também, que nos ajudava muito também, né, a Eletrocar, enfim, e a comunidade em geral com aqueles pequenos patrocínios, de 100, 200, 300 reais, né, que a gente sabe que para uma equipe profissional é muito pouco. passando isso, o Beto me passou o contato do Ademir, mandei duas, três, quatro, cinco mensagens, ele não me respondia, né, e até passou ali uns 15 dias, ele me respondeu. Aí fizemos uma chamada de vídeo, ele gosta muito sempre de fazer a chamada de vídeo, aí conversamos, assim, no primeiro momento, ele me falou uma ideia de algumas coisas e tal, e aquela conversa que eu falava que todo mundo via, eu comecei a falar algumas coisas do que ele pensava e tal, e todo mundo, ah, isso não pode ser verdade, né, quatro, cinco pessoas para conhecer a empresa, né, e poder realmente ver o que ele queria e tal, e ali começou a nascer essa conversa e a gente cada vez mais, o Ademir, a empresa, a Iesco, né, é uma plataforma de vendas online, né, um e-comércio digital, e hoje ela tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, TikTok, né, uma empresa aí já firmada, e conseguimos, né, começamos a conversar, a trocar ideias, ele passou muito a ideia do que ele tinha, do que ele queria, o porquê do Ser César, e foram aí quatro, cinco meses, né, de a gente conversando, às vezes criava algumas inseguranças, porque ele, o Ademir é ele que administra toda a Iesco, né, são mais de quatrocentos funcionários, mais de mil e quinhentos colaboradores terceirizados, né, então, não é toda hora que ele podia nos atender, e como ele diz, gastar energia, né, com aquela situação. Já começou, num primeiro momento, nos ajudar, né, já com apoio financeiro para o clube o ano passado, já que nós íamos jogar a Copa RS, a gente já estava perto de uma final e que valia a vaga da Copa do Brasil, através de um aporte financeiro, a gente conseguiu trazer dois, três jogadores, depois conseguimos conquistar, né, e em janeiro finalizamos o contrato, né, e ele cada vez mais audacioso, porque ele encontrou o futsal, né, de uma certa forma que pode dar um retorno a nível de marketing para ele, isso ele deixa muito bem claro que é marketing e negócio, né, em breve ele vai lançar também a marca esportiva que vai se chamar EZ, EZ, né, que vai ser a marca esportiva que ele vai trabalhar, o Ser César está sendo, onde vai ser feito todo o material esportivo o Ser César que está usando isso como amostra, né, ele já tem essa marca registrada, já tem essa marca patenteada, né, para que se torne uma grande marca esportiva também, então ali começou, depois fomos, ele nos convidou para fazermos a pré-temporada em Brusco, onde fizemos aquele vídeo também que foi uma ideia do marketing da empresa, né, que hoje já tem mais de 2 milhões e 600 mil visualizações no Instagram, né, e que realmente consolidou a marca perante o Brasil, hoje todo mundo está olhando para a IES, que o Ser César encarazinho, o que está acontecendo, o porquê está acontecendo e esperamos, né, que esse projeto perdure, estamos trabalhando, né, para que esse projeto perdure por muito tempo, o contrato num primeiro momento são de 5 anos, né, então a gente está trabalhando muito, né, no sentido que a gente possa fortalecer a marca, fortalecer a comunidade, fortalecer o clube, para que possa fazer, atingir os objetivos do clube e da empresa também, que é o marketing. Excelente, cara, excelente ouvir isso, porque é um projeto que, não só pela sua fala, mais por todo acompanhamento que a gente está tendo, né, cara, a gente está vendo que é um projeto ousado e é um projeto que veio para ficar, né, isso é muito importante para ele ser consolidado cada vez mais nesse projeto aí do âmbito nacional do Putsal. Jarico, eu queria também aproveitar, cara, queria te perguntar, né, claro que eu acredito que tenha vários momentos, né, que a gente pode citar, mas eu queria que você me citasse um momento mais inusitado da tua carreira, que você lembra assim, poxa, o momento foi assim totalmente, sabe, inusitado, um momento que você considera triste, né, considera assim, frustrante, e um momento, cara, que você considera como um ápice de felicidade, cara, na tua carreira. Queria que você comentasse esses três momentos para a gente, assim. É que se puder me responder que fugiu o meu áudio aqui. Você está me ouvindo agora? Tudo ok aí? Agora sim. Ok. Eu perguntei para que você pudesse nos citar aqui, né, de momentos aqui da sua carreira, um momento inusitado, que você lembra, você acredita, teve vários, né, na sua carreira, mas eu queria que você comentasse com a gente de uma forma bem direta, né, um momento inusitado, um momento, né, um momento triste, um momento ali de tristeza ali um pouco da sua carreira, de frustração, e um momento, cara, feliz, um momento de apoteose que você teve durante a sua carreira. É um momento muito triste, né, que eu vivenciei, né, eu fico até triste, envergonhado, até um pouco de falar sobre isso aí, onde o ano passado eu sofri a agressão de um pai de um jogador, né, do clube, né, mas passei, assim, um final de semana muito triste, né, porque teve, depois aí de tantos anos de carreira, né, a gente entende, né, isso aí eu acho que vai servir de exemplo para muitas pessoas, mas enfim, passou, né, então realmente foi um momento muito triste, além do que, claro, toda derrota de campeonato, toda derrota de um dia, é uma situação muito difícil, né, de você passar. Ah, cara, a alegria, né, é ganhar campeonato, né, velho, é, aprendi desde cedo, qualquer campeonato, torneio, é, que você participar, você, se você ganhar, é alegria, né, é alegria, depois de um jogo também, a vitória, que dá aquele êxtase, né, da emoção, né, isso é muito bacana, né, cara, as amizades que você cria, alguns ambientes que você cria através do esporte, né, então isso é muito, muito bacana, se tu puder me responder, pedir a primeira que tu me pediu. Um momento, um momento mais inusitário que você teve na carreira, um momento mais curioso que você fez. Oh, rapaz, olha, cara, talvez na China, né, cara, mas não era assim, eram coisas que te aconteciam, tipo, depois do jogo, né, cara, tu ia lá, ah, hoje você vai comer um prato diferente, chegava lá, era sapo, né, tinha aquele sapo na mesa, né, outra era cobra, era, ali na China, assim, realmente, a gente sempre dizia, né, entre os brasileiros, que a gente estava que ia ser uma surpresa, qual é que era a próxima surpresa que a gente ia enfrentar, né, cara. então são situações que aconteciam bastante, situação fora essa, claro, aquela ali foi, que eu te falei ali, daquele momento ruim, teve, tiveram, né, a nível de resultado na Espanha, na Itália também, é trairagem, que vinha pessoas tentando te sacanear por trás, realmente são, são coisas que marcam bastante, mas que hoje eu tiro, principalmente, né, dessas experiências fora do Brasil, é que eu, eu tento sempre mostrar para os caras maiores, cara, vai lá, aprende a falar inglês, te prepara, não pensa que tu vai chegar lá com todas as tuas ideias, tem uma cultura diferente, o jogo é diferente, não acha que tu vai chegar lá só com o teu trabalho que tu vai conseguir ganhar, sonho também, ah, vou chegar lá com os brasileiros, não, não, tu vai lá, tu vai arrebentar e chega lá, tu encontra, né, às vezes um extra campo, às vezes os caras não te aceitam direito, né, mas, com certeza, eu posso dizer assim, que eu sou um cara privilegiado, né, por ter passado, é, mais momentos melhores do que momentos ruins. É, é, bem, bem interessante, cara, ouvir essas histórias, que é incrível, né, a gente, às vezes, né, Jarico, acha que, que, a gente vê muitos casos de agressão hoje, né, cara, infelizmente, é triste, é triste, e não só, é, a gente tá vendo o ressentimento das escolas, né, e, e isso é um reflexo, né, de tudo aquilo que vem acontecendo, infelizmente, e imagina essa situação pra você, né, cara, você passou por tantos momentos, né, claro que triste também, mas não chegar a um ponto desse, de ser agredido, é uma forma que você repensa muitas coisas, né, é uma coisa ali dentro do seu ambiente familiar também, e você recebe o apoio, sabe, tem momentos que você quer ficar retraído, porque fica muito com receio dessa questão, dessa maldade do ser humano, dessa maldade da sociedade, sabe, não que existe um medo, necessariamente, né, um receio de trabalhar, mas, assim, existe uma insegurança, isso é óbvio, né, então, é, imagino, cara, o quanto foi apreensivo pra ti, nesse exato momento, nesse momento específico, né. É verdade, mas foi superado, né, eu, até nem gosto muito de falar, falei aqui pra ti, porque, isso envolve muita coisa, né, cara, então a gente também, às vezes, tem que ter até o cuidado, mas, como eu disse, graças a Deus, eu fui premiado, e consegui trazer um grande investidor pra Carazinho, né, que é a IESCO, a EZ, né, então a gente vai poder, de repente, que nem eu disse, né, a gente tá preparando uma cidade que ficou vinte e poucos anos fora, sem profissional, o futsal profissional, né, um legado a gente vai deixar, né, pra comunidade, pra, hoje já se vê crianças, né, indo muito no ginásio, pela primeira vez, trouxemos um jogador estrangeiro a jogar, né, que é o Araia, que é o Bernardo, que é o jogador, o capitão da seleção do Chile, né, pro clube, então a gente tá, é, criando coisas novas, e a IESCO só pensa muito nisso, né, ela pensa muito sempre em causar as coisas de impacto, eu espero, e estamos trabalhando muito, agora com a vinda do Paulinho Gambia também, que a gente possa dar, que é o que a empresa espera, que é o resultado final, que é o resultado, né, as conquistas e vitórias, né, de poder disputar as finais de campeonato, ganhar jogos, e tudo isso é o que nós acreditamos que vai dar o retorno que a empresa quer. Bom, aproveitar que você encerrou a sua carreira, né, cara, acho que agora você, é, vai, deve falar agora, apesar que é muito recente, né, como você falou, daqui 30 dias, é, acho que é uma coisa de 10, 20, 30 dias ainda, que você ainda vai começar a entender, né, que você realmente deu essa paralisada nesse comando técnico, queria que você comentasse pra gente, cara, se você tivesse hoje que escolheu um top 5, né, de jogadores, né, que você já trabalhou, que você, né, admira, se você tivesse que montar um time dos sonhos hoje, qual seria esse time dos sonhos hoje que você montaria, cara, né, que você teria, assim, de escolha? Cara, essa sempre é uma situação bem difícil, né, galera? é, cala aí, cala aí, no sentido, o Peri já tá me eternizando, não pipoca, mas é complicado, mas eu começo, o Ortiz, Vinícius, é, é, deixa eu ver aí, começa a ficar difícil, e eu trabalhei com grandes jogadores, Márcio, Brancher, né, é, Pabllo, Gabriel, Lavosê, Bagé, então, eu, eu, eu sempre digo assim, ó, eu não fico com cinco, né, porque eu trabalhei com os melhores, é muito difícil, o Peri já tá a dizer cinco, é difícil, cara, é difícil, é, é, é uma coisa que agora, até com essa pergunta, eu vou ter que agora sentar em casa e escrever, certinho, sabe, porque, mas eu, por exemplo, assim, a minha lista sempre começa com o Ortiz, entendeu, esse eu tenho convicção, olha, eu trabalhei já com o Choco, com o Indião, né, o Ortiz, Pivô, Juninho, entendeu, Andrei, sabe, vários, Serjão, né, vários Pivôs aí, e, mas sempre o que me vem é o Ortiz, né, o Ortiz, sim, foi o melhor jogador que eu posso ter, e tenho a certeza, né, que foi um jogador, assim, diferenciado dentro da minha carreira. É, é uma pergunta, né, Jari, que, assim, é inesperada, né, cara, porque, querendo ou não, você eleger, quando a gente falar cinco, cara, a gente vai ter que tirar alguém, muito bom de fora, vai ter muita gente boa que está fora, né. Da mesma forma, quando eu pergunto o Manuel, Tobias e o Falcão, é muito difícil você responder, porque cada um tinha uma característica, né, um aproveitou o melhor, né, o Peri está me metendo pilha aqui, ó, né, ainda tem Fininho, Marquinhos, tem vários jogadores, né, cara, é, enfim, né, então são, são situações, aí você pega antes de, de, de Manuel e Falcão, tinha Jorginho, né, quem viu jogar o Jorginho, né, um grande jogador, né, foi o melhor do mundo também, né, Carioca, que hoje mora no Rio Grande do Sul, então, o Choco era para ter sido o melhor jogador do mundo várias vezes, entendeu, então são, são situações bem diferentes, para mim, aí se você pedir qual é o melhor jogador que você viu jogar, esse eu te respondo com convicção, Babau, Babau, e talvez que foi uma geração antes, né, foi o primeiro jogador que eu vi jogar de tênis preto, lá no, em Caxias do Sul, é o jogador que eu respondo hoje, Babau, para mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Excelente, cara, excelente. Léo, pode, pode continuar, cara, com sua contribuição aqui. Professor, uma última pergunta, agora também no âmbito pessoal, existe algum planejamento seu de colocar num livro a sua história, sua biografia, sobre o que tanto para poder contribuir com as novas gerações e também com a nossa geração aqui, que sempre acompanhou o senhor de perto da quadra ou na TV? Está pronto, já. Léo, está pronto o livro, já faz alguns anos já, são dois jornalistas amigos meus, o Edgar Vaz e o Gilson Piber, os dois de Santa Maria, os dois trabalharam em Caxias do Sul, tiveram acompanhamento da minha carreira, e ele já está todo pronto, porque está faltando tempo para a gente selecionar algumas fotos, para poder fazer até agora, essa semana eu estive falando depois do encerramento da minha carreira com o Gilson, que é o Edgar foi o que escreveu, e o Gilson é o que corrigiu, e a gente está tendo que se encontrar para escolher algumas fotos, para ver o certo, o que vamos fazer. Acredito que vai ser um livro bem inspirador, ele é mais a nível de eu mostrar para as pessoas, de um cara de como veio e como chegou. Até eu brinco assim, se o meu livro fosse lançado nos Estados Unidos, ia virar um filme com certeza, que é bem daquele tipo, daquele cara que começa lá de treinador, que ninguém acredita e tal, e consegue ganhar tudo. Então, eu quero ver, não sei se esse ano ainda a gente consegue finalizar, e botar em edição, até porque vai ser um livro que eu quero também fazer, não é para ganhar dinheiro, mas vai ser uma forma de também retribuir as entidades que eu pretendo ajudar, entendeu? Vai ser uma coisa muito bem específica, e contribuir ao menos com uma história, falando de um cara que veio lá de baixo e chegou onde chegou, e os caminhos que ele enfrentou para chegar. Mas eu friso bem sempre, Léo, eu comecei com 11 anos a fazer lanches, tenho uma hamburgueria até hoje, então eu quero mostrar isso, que um cara que eu fui vencedor nas duas partes, um guri que teve que abandonar lá o trabalho, os estudos lá atrás, depois voltei a estudar, me tornei treinador, mas nunca esquecendo da minha essência, da onde eu vim. Tanto é que até ontem de noite, aproveitei lá, a minha esposa me pediu lá para mim, cinco minutos lá na chapa, que um chapeiro ia atrasar, fui lá fazer uns lanches lá ontem, até para matar um pouco a saudade. Então, eu friso muito isso aí, porque não pensem, que no meu início, como é que um vendedor de cachorro quente ia ser treinador? Fui muito ridicularizado no meu início de carreira. Ah, ganhou um campeonato gaúcho, por que aconteceu? Hoje eu tenho, entre ouro, prata e sub-20, eu devo ter uns oito ou nove campeonatos aqui no estado. Talvez muitos vão demorar muitos anos e não vão conseguir tudo o que eu conquistei, através de muito trabalho, muita humildade, sabendo ouvir, tentando, muitas vezes a gente, eu estou com 61 anos, nunca ouvi isso, mas provavelmente as pessoas, ah, o Jarico já está ultrapassado, fiquei dez anos fora da liga, nunca liguei para um dirigente, olha, eu estou aqui, quero voltar. Então, eu converso muito agora com o Paulinho Gambier sobre isso, já deixei bem claro para os meus dirigentes, eu não volto mais a ser treinador, eu não vou ficar nessa situação, ah, não, agora vai lá tapar fornão. A minha carreira como treinador profissional encerrou, posso até ir lá nas escolinhas, para brincar com as crianças, ajudar, mas eu como treinador profissional não vou pagar esse preço de ficar, principalmente aqui na IESC, com o Ser César, com o Paulinho, com os treinadores, eu sendo uma sombra para eles. Minha carreira encerrou, agora eu sou um coordenador técnico e vou tentar fazer a minha função com a ajuda deles, melhorar cada vez mais em evolução para o esporte, principalmente aqui para a IESC ser cedo. Bom, aproveitando já que o Léo fez essa pergunta, eu quero já iniciar com o Léo as considerações finais. Léo, pode ficar à vontade, cara. Caíque, muito obrigado mais uma vez. Professor Jarico, um prazer falar com o senhor, lhe escutar sempre em uma aula. O senhor participou do clube do saldo, nosso amigo Vini Capita, eu também presenciei a sua palestra lá. É um orgulho para quem é do Rio Grande do Sul ter um campeão vitorioso que nem o senhor nesse esporte que amo de coração, que tentei ser atleta, infelizmente, por questão financeira e também por um pouco de qualidade, não era um atleta fora da curva, era meio louco porque era goleiro, mas joguei ainda um ano de série bronze em 2000, no ano de 2000 pela cidade de Pelotas. Parabéns por tudo que o senhor conquistou, por toda a sua carreira, principalmente pela sua família. A gente vê o quanto que o senhor, eu lhe acompanho nas redes sociais, eu vejo o quanto que o senhor valoriza e tanto que o senhor construiu. e é isso aí que tenha muito sucesso nessa nova profissão que eu tenho certeza que vai ter e que Carazinho possa voltar aí com mais força ainda nesse projeto que está retomando depois desses três anos e contamos aí que tenha mais palestras e que o ano que vem o senhor possa vir falar com a gente como essa nova função, essa experiência e comunicar para todos ó, sou doutor de coordenador, o projeto está andando sozinho, com toda a força e que a gente possa ver a CERCEA e a ESCO CERCEA novamente em missionário do futsal gaúcho e brasileiro a partir de 2024. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Beleza, obrigado aí. Um grande abraço. Você, Dudu, fica à vontade, cara, para agradecer aí o Jari que nos deu essa brilhante honra de estar conosco aqui, nessa noite. Bom, como eu já falo ali anteriormente, acho que quando a gente fala do Jari, cara, é um privilégio a gente estar conversando com ele aqui, com o reconhecimento que ele tem e com toda a história que ele construiu e vai continuar construindo no futsal. Tenho certeza que de um modo muito vitorioso na nova função. Todo mundo que, quando fala do Jari, fala muito bem, né, cara, como profissional e muito como pessoa, então acho que isso com certeza deve ser um dos maiores legados que ele deve se orgulhar e serviu de inspiração para muita gente que deseja e desejou ser treinador, né. Então agradecer, Jari, o teu tempo, a tua disponibilidade para estar aqui com a gente e com quem vai ouvir aqui e que desejo muito sucesso, né, cara, nesse grande clube que é o Cercesa, que às vezes a gente esquece de reconhecer clubes que estão há 60, 70 anos, né, cara, acho que o Cercesa tem mais de 70 anos no Rio Grande do Sul, né, cara, quantas histórias tem em um clube que às vezes as pessoas de outro lugar não podem conhecer, mas eu que sou do Rio Grande do Sul reconheço e muito a história que o Cercesa tem, né, no futsal gaúcho. É verdade, eu agradeço as palavras aí, tu pode ter certeza do que no domingo eu ganhei o meu maior campeonato, né, foi depois de ter parado, de ter tomado a decisão com as mensagens que eu recebi daquelas pessoas importantes, né, e aí que eu me caí o meu maior campeonato e eu me caí a ficha dizer, cara, eu fiz alguma coisa, né, se não foi dentro da quadra, mas foi como a grande conquista aqui da vida, né, que é as amizades, né, pra mim, realmente, eu digo, no domingo foi que me caiu a ficha, cara, acabei de conquistar o meu maior campeonato. Também, Peri, pra contribuir também com essa consideração final, falando um pouco, né, do Jarico aí e agradecer também ele por estar aqui com a gente também. Então, obrigado, Kaique, boa noite a todos, ótima semana pra todo mundo e falar do Jarico é muito fácil, que é uma pessoa, um profissional acima da média, não é à toa que vamos ver toda a sua carreira, tudo o que ele passou e certeza que vai ter muito sucesso com esse novo desafio, nova carreira, dentro de um novo projeto, um projeto audacioso que a gente torce pra que venha pra ficar, numa cidade que respira por tal e principalmente eu como gaúcho, né, torcendo demais pro Grande do Sul, mais uma equipe que venha a fazer parte da Liga Nacional o ano que vem. Enfim, é isso. E agradecer também o Jarico pelo, foi pouco tempo, mas que a gente trabalhou juntos, mas o tempo que a gente trabalhou juntos deu uma abertura foi muito legal, foi muito, ia ser muito legal quando o treinador dá uma autonomia, dá uma abertura pro auxiliar. Bom, valeu demais, um abraço a todos. Valeu, Peri, obrigado. Queria agradecer ao Jarico, né, pela oportunidade de ter ficado todo esse tempo com o Guilherme conosco, né, acabou parando aí no meio da estrada, literalmente, né, tá se deslocando aí pra outro lugar, também terá uma entrevista daqui a pouco, mas, né, parou pra nos dar essa atenção, né, sermos privilegiados, né, de ser o primeiro canal oficial de futsal a ter essa primeira entrevista com ele pós a aposentadoria, né, do comando técnico, né, por mais de 20, 30 anos aí, agora ele é coordenador técnico do ESCO, né, então, muito obrigado, Jarico, obrigado por essa complicidade, desde a primeira vez que a gente começou a conversar, cara, você foi, não só foi 10, mas uma humildade, simplicidade, e um cara que, não só pelo, aquilo que os outros falam, mas realmente comprova o quanto você, é incrível, cara, sucesso na tua carreira, a gente sempre vai estar aqui acompanhando o canal Futece Esporte Clube, em todas as redes sociais vão estar, né, à disposição pra que você possa, né, a gente possa estar anunciando um pouco da sua equipe, um pouco da tua história, e não só a sua, mas também dos outros também que precisarem também, sempre tem canal aberto aqui, agradeço também a você, telespectador, que esteve aqui conosco, obrigado, né, essa reunião 22 foi uma reunião incrível, espero que vocês acompanhem as outras reuniões, as outras 21 reuniões, fora essa, a 23ª será com o Marquinho, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 2008, e multicampeão pela, não só pela Seleção, mas também por outros clubes de Brasil e Europa, né, então, participe conosco, né, acompanhe o nosso nosso Instagram, que é o arroba futsal esporte clube, Facebook futsal esporte clube, e principalmente nosso canal aqui, se inscrevam, comente, compartilhe, curtam, vamos estar cada vez mais expandindo aí esse network com essas personalidades do futsal, muito obrigado a você por ter ficado aqui conosco, meu agradecimento, minha gratidão enorme por você, tá, curte-se bem, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, esse é o futsal esporte clube, trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial. Até lá!